Bom dia, são 6 horas e 43 minutos, eu acordei e era por volta de 5h45, estava escuro ainda, mas até que consegui dormir um pouco aí, não madruguei tanto. Eu vou comentar um textinho aqui que foi compartilhado pela psicóloga, tá ok? E eu já percebi que ela realmente acredita nisso e ela acredita numa outra coisa também chamada amor incondicional. Eu não acredito, respeito o direito dela pensar isso, mas é uma opinião, um pensamento pelo qual eu não tenho nenhum respeito. Eu só respeito o direito da pessoa se expressar e eu aprendi isso com um enfermeiro que é ateu, ele é judeu e mora no Canadá. Gostei muito do que o cara falou. Ele disse assim, eu respeito o teu direito de falar isso daí, de acreditar nisso daí, de pensar isso daí. Mas a tua opinião eu não respeito. E eu não respeito essa opinião aqui da psicóloga e de muita gente. A opinião diz o seguinte, é um texto que está publicado num site chamado O Segredo, onde eles dizem, o texto diz assim, o título, Você até pode se sentir querido em alguns lugares, só que é impossível ser querido por todos, nem Jesus Cristo foi. Porque até entre os doze discípulos havia ali um Judas, e na hora que ele realmente precisou, todos fugiram, não ficou nenhum. Você se sente querido porque você não precisou de verdade dessas pessoas. Porque no dia que você precisar, num nível extremo, como Jesus Cristo precisou, onde se qualquer sinal de apoio a ele resultaria na tua morte, ou melhor, na morte dos teus amigos, daqueles que, daqueles queridos, eles não eram queridos? Eram, à exceção de Judas. Aliás, até Judas era um querido, um querido meio safadinho, mas ele era um querido. Porque se ele não fosse querido, Jesus já tinha mandado ele embora há muito tempo. Ele não foi mandado embora porque ele era querido. Tem uma descrição que o psiquiatra Augusto Cury faz de Judas, Você se encanta. Judas era nobre, ele era educado, ele era polido. Nunca saía uma palavra áspera da boca de Judas. Quem era o bruto? Era Pedro. Pedro era um cara desagradável, uma figura desagradável, sem nenhum modo, mal educado, estúpido. Mas Judas não. Judas era um gentleman. Não é isso que fala o termo super educado. Então Judas era um querido, safadinho, ladrão, mas querido. Mentiroso, mas querido. Manipuladora, mas querido. Você conhece alguém assim? Então você pode ser querido sendo Judas. Você não vale nada, mas você é querido. E tem tantos queridos aí que na verdade não prestam. Então primeira coisa, você é querido, mas você pode não valer nada. Tá ok? Então isso não significa nada. Ao ser querido, você pode ser um Judas e ser muito querido. E a questão de ser tolerado. Aqui eu vou ser radical. Eu vou radicalizar o movimento. E vou dizer o seguinte. Não existe nenhum lugar do mundo onde você seja querido. De verdade. Todo lugar onde você entra, você só é tolerado. Agora eu radicalizei o movimento. Se você está aí, nesse lugar que você está aí, não interessa onde é que é, se é casa ou se é trabalho, não interessa se é casa ou se é trabalho ou se é turismo. Se você está hospedado num hotel nesse momento, não interessa se você está na casa, no trabalho ou no hotel. Ou na casa de um amigo, você está sendo apenas tolerado. Apenas... Apenas... Apenas tolerado. Então... A palavra querido e tolerado não são dissociadas. Eu as vejo sempre juntas. Ao mesmo tempo que você é querido, você também só está ali porque eles te toleram por algum motivo. Ainda você é tolerado. Nessa família, nesse casamento, nesse trabalho ou nessa roda de amigos, você ainda é tolerado. Eles podem te dar um pé na bunda a qualquer momento. Você acha que você tem alguma garantia? Tem nada. Você acha que você é uma pessoa querida incondicionalmente, que não tem... O negócio pode ferver o kisuka, vocês podem se tacar no cacete aí. Qualquer momento negado. E quanto ao amor incondicional, que a psicóloga acredita também, eu acho que isso é uma baita besteira, mas vai continuar acreditando, que eu sei que vai, né? Não existe amor incondicional a não ser o divino. O divino ama incondicionalmente. Mas é só ele. Aí você fala, mas Deus está em mim. Não, Deus não está em você. Não tem a menor chance de Deus estar em você. e em nenhum ser humano. Deus só está nele mesmo. Só nele mesmo. Você pode ter traços do amor divino, mas ele próprio, sem chance. E todo humano que não é divino e não tem a menor chance de ser, não tem a menor chance de ser, só ele tem essência própria. Nós somos apenas reflexo da luz, apenas reflexo. Nós amamos condicionalmente o tempo todo. Tudo é condicionado. Eu nunca vi e não existe porque e nunca vi porque não existe um casal que se ame incondicionalmente. Todo amor. Todo amor. E isso aqui é uma convicção. Não adianta a psicóloga querer criar uma discussão comigo porque é burrice. nós estaríamos sendo as pessoas mais idiotas, mais burras do mundo a discutir convicção. Porque discutir convicção é a maior burrice. Eu estou falando isso aqui não é para discutir, é só para informar a minha convicção e eu sei muito bem que vocês já estão totalmente convictos aí do outro lado. Eu não tenho a menor chance. Eu não tenho a menor chance. Quando é que a gente não tem chance? convencer quando o outro lado está convicto e você também está convicto. Se você não tiver muito convicto o outro pode te corre o risco de te convencer de alguma coisa. Mas um dos lados vale a pena discutir quando pelo menos um dos lados não está muito convicto. Mas aqui eu estou vendo é convicção total. Então eu não estou aqui querendo discutir com ninguém porque eu sei que eu não vou convencer ninguém e nem muito menos que alguém venha querer discutir comigo para querer me convencer que daí é burrice absoluta. É só mera informação isso daqui. Porque eu sei que vocês acreditam no amor incondicional e acreditam e ele existe e pronto. Eu já sei. mas para mim todo o amor é condicionado. Todo, 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 todo. O amor ocorre por três vias que são o interesse, o instinto e a atração. Interesse, instinto e atração. Essas três vias pelas quais o amor ocorre condicionalmente, porque tudo é condicionado. Então, se um casal, uma família for um dia acordar num domingo de manhã e falar vamos falar a verdade pela primeira vez na história da humanidade hoje aqui, esse casal, essa família, ali na cama eles vão falar pela primeira vez a verdade que a humanidade nunca falou. Esse casal vai olhar um no olho do outro e falar, olha, sabe de uma coisa? A humanidade nunca falou a verdade, hoje nós dois vamos falar aqui, qual que é a verdade? Nós casamos por interesse. O que que você está falando é interesse, cara? Eu resolvi falar a verdade que você não tem coragem e o mundo inteiro não tem coragem, mas eu tenho. Ou você estava interessado no meu dinheiro tá ok? Na minha beleza ou na minha personalidade ou na minha inteligência mas era interesse. Eu posso tirar a beleza que a beleza vai ser na parte da atração. Eu vou deixar a beleza lá no lugar dela. Tira a beleza. Ou é dinheiro você se interessa pelo dinheiro, pela personalidade ou pela inteligência da pessoa. Interesse. Você ficou interessado no dinheiro dela, no poder que ela representa, na vantagem social e em muitos casos isso é real, é só um ali que tem vantagem social, o outro é fraquíssimo. Aí casa, meu chato. Aí casa. vantagens, tem bens materiais, né? Um tem casa, o outro não tem e etc e tal. Ou tem, mas convém morar com aquela pessoa. É mais conveniente. Então é pela via do interesse. O interesse é condicionado, ele não é incondicional. Esse amor é movido por um interesse. aí eles vêm com aquele argumento indestrutível, né? Meu Deus do céu. Ah, mas e o amor da mãe pelo bebê? Ou o amor do animal pelo dono? Aí eles acham que isso é uma prova da incondicionalidade. Cara, mas vocês são burros mesmo. Pelo amor de Deus. Como é que pode ter um pensamento tão raso? O animal ama entre aspas o dono porque ele tem um instinto de demonstrar afeto. Eu convivo com um cachorrinho púdol. Ele tem um instinto do carinho o tempo todo. Os outros cachorros até não são assim. Eles têm momentos, mas o púdol é o tempo todo carinhoso. Impressionante. Mas aquilo é um instinto, meu chapa. E o instinto é condicional. porque o instinto o obriga. É mediante a condição dele ser obrigado pelo instinto. ele é obrigado. O instinto obriga Deus. Ele não é obrigado. Por quê? Porque ele é soberano. Deus não é obrigado a nada. Deus não era obrigado a salvar a humanidade. Ele poderia muito bem não salvar. Eu estou falando da visão crista. Ele poderia destruir tudo. Poderia, porque ele é soberano. o soberano pode destruir tudo? Pode. O soberano que não pode destruir, ele não é soberano. Ele é um falso soberano. Então, esse Deus relativo que não pode destruir nada, ele não é soberano. O soberano pode criar e ele pode destruir, porque ele é soberano. Aquele soberano que não destrói, então ele não é. Ele é limitado. por isso que eu digo que só Deus pode, porque ele pode tanto criar quanto destruir. E é uma decisão, não é uma obrigação. Ele decidiu fazer esse favor de amar o mundo, mas ele poderia muito bem não amar, porque ele não tem instinto. Deus não é igual um cachorro que ele te ama por instinto. Tem gente, dono, horrível, e o cachorro continua gostando, continua balançando o rabo para a pessoa que maltrata ele, às vezes até, porque depende, infelizmente depende e tem o instinto. Mas é instinto. E da mãe para o bebê, aqui eu vou chocar a humanidade, a mãe não ama o bebê. Incondicionalmente não. Ela só ama o bebê, a criança, porque ela tem um instinto materno de proteger, de educar e de cuidar. mas quando você cuida de uma criança não é incondicional, porque não é uma decisão, você tem o instinto. É instinto, tanto a cadela, a porca, a leoa e a mulher é a mesma coisa, é animal, é instinto. E por último, para finalizar, a atração física, sexual. infelizmente, minha querida, você que é bonita, e essa é para as bonitas, ele não te ama incondicionalmente, ele está atraído pelo teu corpo. E aí, você acha que não? Você acha que não é o corpo? É o divino que incondicionalmente faz com que esse cara te ame dessa forma absurda que ele te ama. Não, minha filha, não é o divino. São as tuas curvas, é o teu corpo, teu sorriso, tua beleza, a tua voz. E só. E não tem mais nada. E acabou. Eu destruí o amor incondicional porque ele nunca existiu. E essa balela de que frequente lugares onde você é querido, todo lugar você só é tolerado por conveniência social, profissional ou familiar que também a família não passa de mais uma empresa. e a vida é um hotel. A vida é um hotel. Não posso falar mais sobre isso. Que amor incondicional, que balela, rapaz. Acorda para a vida. Use o cérebro. e um hotel. Eu vou